Aproximação do período das eleições, o Código Eleitoral passa a ser aplicado em diversas questões para garantir um pleito limpo e justo aos candidatos. É a matéria do repórter Emerson William. Para disputarem as eleições municipais, os servidores públicos devem deixar os cargos que atuam de acordo com o Código Eleitoral. A lei impede que eles se mantenham no exercício da função para evitar conflitos de interesse. Como explica a chefe do cartório eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. O Código Eleitoral prevê o prazo para essa desincompatibilização, justamente para preservar a igualdade de condições na concorrência desse cargo público a ser ocupado. Então, para evitar que o servidor ali se utilize do seu cargo, da sua função, para obter alguma vantagem na hora da sua campanha eleitoral, vem justamente para buscar a igualdade durante o processo eleitoral. O prazo se encerrou em 5 de julho. De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, mais de 20 funcionários efetivos e comissionados deixaram os cargos públicos para disputarem as eleições municipais de 2024. Outras funções contam com prazos distintos, que variam de seis a quatro meses de desincompatibilização, como secretários municipais, reitores de universidades, autoridades civis ou militares, por exemplo. Alguns cargos como professores efetivos e médicos não precisam deixar os cargos de acordo com o TRE. Militares da ativa devem ir para a reserva assim que for requerido a solicitação de candidatura. Os servidores que não seguirem as regras podem ter as candidaturas impugnadas. Todo servidor público deve comprovar essa desincompatibilização perante o seu órgão de origem. Ele vai fazer isso diretamente por lá e vai trazer esse documento que comprova essa desincompatibilização no seu processo de registro de candidatura aqui para a Justiça Eleitoral. Sob pena de realmente, caso não haja essa comprovação, ele é uma das causas de inelegibilidade. As candidaturas serão oficializadas nas convenções partidárias que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. A campanha eleitoral vai começar já no dia 16 do mês que vem.